E faltava só eu mesmo ali. Eu fui pro esporte. Dei sorte de pegar o João Pinto. Quaresma. Cristiano Ronaldo. Deus escreve certo para o Minas Totas, né? Então, tive a oportunidade de jogar com o Cristiano. Que é um jogador que está na história do futebol mundial. Ele estava começando a carreira, né? 16 anos. Eu chamava ele. Cristiano, vai ali cruzar para mim Juvenil. Chamava eu Juvenil mesmo. Sério, velho? A gente chamava moleque de Juvenil aqui, né? O Juvenil é cruzado. E aprende. Claro que não era Cristiano Ronaldo ainda, né? Mas chegava... Ele era o Cristiano Ronaldo, mas gatiano. Eu era o ídolo, né? É, é, diferente, né? E... Como é que era? Você chegava aí? Cruzam as bolas aí? Não. O Cristiano, olha lá o Juvenil, cruzava a mim. Aprende, aprende. Eu falava mesmo. E olha, olha eu cabeceando para tu aprender. Mas falava com seriedade para eu não levar na brincadeira. De brincar, eu brincava. É assim e tal. Então, eu acho que eu aprendi alguns fundamentos. Como eu precisava ir para a Europa. Os que sabem que na Europa a gente trabalha muito a posse de bola. Então, eu melhorei muito. Tanto é que eu tenho gols maravilhosos meus no posto. No esporte com o pé. Então, quando você tem deficiência de dominar a bola e tal. Eu não vou dizer que eu nunca botei a bola ver na minha canela e errei. Mas, eu procurava jogar o feijão com arroz. Já que eu tinha consciência que não era bom para dominar, dá para quem sabe. E vai para a área. É um, dois. O teu lugar era a água. O teu lugar ali de fazer gol de, pô, está na área, né? Só o peixe dentro da água, né? É. Eu estou ali também. Porra, e com o Cristiano, então? Ele espetacular. Ele já fazia coisas nos treinos. Mas eu não sabia. Eu não tinha noção que ele ia vingar mesmo. Mas você já enxergava, né? Enxergava. Não estava aí com 16 anos entrando no segundo tempo. No lugar do quaresma. Entrava. Às vezes entrava até no outro lugar. Treinava, ó. Acabava o tempo. Eu chegava uma hora antes, cara. Ele chegava? Eu estava lá na academia. Eu não sei o modelo, é. Acabava o tempo, estava lá de novo. Meu Deus do céu. Eu já sabia, né? Todo dia. Na academia? É. Antes e depois. Do treino. Estou muito dedicado. Então, pessoas assim, que você está escutando, está me vendo, escutando. Quando você tem dedicação, se entrega em qualquer profissão, você vai vencer. Muito difícil, não. Deus lhe abençoar. E, lógico que são pessoas de milhões, vai sair deixando o Ronaldo do Messi, o Pelé, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká. Então, são jogadores que são merecedores do que conquistaram. E, assim, eu acho que, pelo que você diz assim, ele era um cara muito aberto, né? Apesar de ser muito jovem. Para ouvir e para aprender também, né? Posso ser cinco vezes o melhor do mundo. É. Tu acha que ele pegava só no vento aqui já. Isso é legal. Isso serve de lição. Até para vocês que estão aí me escutando. que tudo nós podemos, né? Às vezes não corre da maneira que você quer naquele momento, mas pode ser depois. Perseverar, perseverar. É, eu estou... Abri o celular aqui porque o Chiquinho tinha me lembrado de uma reportagem há pouco que saiu do Cristiano falando sobre isso. Sobre você, né? Sobre essa coisa da cabeçada, né, Chiquinho? Ele me falou, mas foi há pouco. E... Tem, tem, tem. Ele falou de mim. É, aí... Um ex-treinador do esporte, o Boloni. Lázaro Boloni. Recordou as histórias da altura em que treinava o atual capitão da Seleção Nacional, né? O Cristiano Ronaldo nunca superava o Jardel e não aceitava isso. Ele queria sempre tentar. Quer dizer, desde cedo ele tinha essa gana de superar, superar. Ele não aceitava de uma maneira saudável, né? Claro. Queria ali. Eu acho super legal. A gente não tem que... Às vezes a gente interpreta certas coisas e fica com raiva, desnecessariamente. É só a gente mudar o discurso. Isso é pro bem dele, pronto. A gente já mata o cara. Quer aprender? Aprende com quem sabe. Então, alguns fundamentos você pode ter aprendido. Eu aprendi com ele e admirar, né? Foi quase o meu cunhado, mas já passou. Sim, que história é essa de que ele foi? Eu não era, era minha irmã. Porra, era minha irmã, pô. Não tinha queimar, né? Minha irmã foi uma das primeiras namoradas dele, entendeu? E como é que foi isso? Porque eu não tinha uma bola de cristão. Eu sabia que ia ser cinco vezes melhor do mundo. Se não, eu tinha assinado o contato logo. Mas vem cá, tu levou tua irmã pra Portugal? Tava tudo lá, minha família. Tua família inteira morava lá. Minha irmã mora em um ano de 190. Quando o homem viu, ficou doido. Irmã do Jardel não viu o que pegar, né? Quer dizer, mas é, cara. Quer dizer que é verdade essa história, né? Irmã do Jardel, Jardel não. É, saí com ela. E aí? Deu a cabeçada errada no Cristiano. Ele chegou a ser apresentado lá pra família e tal? Não, não, não. Ficou com ele uns dois meses. Mas não chegou a ser apresentado, não. Mas tu dava umas duras dele no treino, né? Não. Não, eu brincava. Não era dar uma dura, não. Eu aclamava quando o cara não tocava. Porque quem sabe o cara vem. Tá sozinho, o cara não toca. Aí tem hora que a gente não aguenta. A gente xinga, mas é ali o momento, né? Mas com relação a essa questão da tua irmã, tu nunca chegou pra ele? Só se liga aí que... Não, não, não. Só digo pra minha irmã mandar um abraço pra ti. Beleza. Tranquilo. Ai, ai, meu Deus. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC. Tchau, tchau.